Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o PL 191, projeto de lei que foi submetido no Congresso Nacional Brasileiro pelo atual presidente e que visa legalizar a mineração em terras indígenas. Um projeto que, se for aprovado, dará imensos impactos para os povos indígenas do Brasil. Esse PL corre o risco de ser aprovado e trazer imensos impactos para os povos indígenas do Brasil. Música A gente já vem sofrendo há muito tempo com o impacto do garimpo, porque o garimpo que traz essa doença para nós, que é o mercúrio. Quem come o mercúrio é o peixe, né? Então, através do peixe, a gente se contamina. Todas as pessoas da nossa aldeia estão contaminadas com o mercúrio. Música 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 Abertura